Música 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 Estava de uma câmera filmando meus olhos abertos Indivinados o que está acontecendo Música 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 Rapaz, eu estou com vergonha alheia, gente, vocês me desculpem, tá? Por que será que eu dancei assim em italiano? Com a música italiano? Porque hoje a gente vai fazer no TPM Silamisu, gente Agora para deixar com mais vergonhinha alheia Música Música Então, quem já comeu tiramisu? Ai, sério, eu quero ir pro spinning, sério Você tá gravando isso? Vamos lá, seriedade agora Pra quem não sabe, o tiramisu é um creme de gemas Com bolacha champanhe no meio Banhada no rum e no café Mais creme de gema, mais bolacha champanhe E aí por cima, cacau em pó É surreal de bom Acho que é uma das minhas sobremesas preferidas Depois do suspiro Essa primeira parte do tiramisu Tem algumas maneiras de serem feitas A primeira é que as pessoas geralmente batem clara em neve E a segunda é o creme de leite fresco batido Eu sempre prefiro o creme de leite fresco Porque eu acho que fica mais gostoso, mais cremoso Então a gente vai bater o creme de leite fresco Até o ponto de chantilly Dica, é importante o seu creme de leite estar gelado E dica número 2, não bate muito Senão vai virar manteiga Chegando a esse ponto lindão Super, super, super consistente A gente reserva até a hora de usar Agora no mesmo bowl, sem lavar, sem nada A gente vai pro nosso creme de gemas Que também é super fácil A gente vai bater primeiro as gemas Com açúcar até esbranquiçar Se você for meio noiado com cheiro de ovo Pode peneirar a gema antes Depois que esbranquiçou bem E ficou bem volumoso A gente vai colocar o creme cheese Dica da Ju, pros italianos não me matarem O tradicional tiramisu Vai queijo mascarpone Mas gente, a crise tá aí Tá muito caro o queijo mascarpone Dá super pra substituir pelo creme cheese Fica tão gostoso quanto Dica boa antes de você colocar o creme cheese Na sua mistura É importante que ele não esteja muito gelado Senão vão formar pelotinhas de creme cheese E vai ser super difícil De virar um creme super homogêneo Então deixa um pouquinho fora da geladeira Antes de você usar E aí mistura bem E agora a gente desliga a batedeira E vai incorporar o creme de leite fresco Batido nessa mistura de gemas Que a gente fez Mais uma dica importante Incorpora bem devagarzinho Pra não perder o ar E pra ficar uma sobremesa super airada E bem gostosa Agora pra finalizar E dar um gosto super especial Um pouquinho de essência de baunilha Que também pode ser substituída Pela fava de baunilha Montagem Agora a gente precisa fazer Uma misturinha de café Com um hum Que também pode ser substituído Por conhaque Ju, eu não bebo Eu preciso colocar Eu acho que faz uma super diferença Mas se você não bebe Não quer colocar Não tem problema também Mas o café Eu indico colocar Aí em uma travessa A gente vai fazer uma caminha Com creme de gemas E agora a gente vai começar A colocar a bolacha champanhe Com essa mistura de café e rum Que a gente fez aqui Então agora a gente vai passar A bolacha champanhe Na mistura de café com rum Rapidinho, tá? Não precisa encharcar a sua bolacha Senão ela vai se desfazer inteira No tiramisú E vai colocando ela Em sequência Na sua travessa Então terminou essa camada De bolacha champanhe A gente vai colocar Mais uma camada De creme de gemas Mais uma camada De bolacha champanhe Não esquece de molhar Naquela mistura Que a gente fez E por fim A gente coloca Mais uma última camada De creme de gemas E pra decorar Resolvi fazer bolinhas Com o próprio creme de gema Pra ficar bem bonitinho Ju, acabou meu creme Eu não quero fazer Não tenho bico Não tem problema nenhum Não muda o gosto Muda um pouquinho a aparência E pra finalizar A gente coloca um pouquinho De cacau peneirado por cima E leva pra geladeira Por pelo menos Três horas Então faz Um pouquinho antes do almoço E serve na hora do almoço E por falar em almoço E jantar Com carinha de italiano Eu acho que uma boa pedida É sempre uma pizza E depois um tiramisú Bem italiano de verdade E a gente tá doido Pra fazer uma pizza salgada Pra vocês aqui no TPM Mas a gente quer saber Qual é a pizza preferida De vocês Comenta aqui embaixo O sabor preferido De vocês Com a hashtag A minha é peperoni Nossa, eu ia falar isso Nossa, eu tenho amor Por peperoni Vamos fazer uma pizza de peperoni Mas deixa as pessoas também Comentarem aqui embaixo Qual que é a hashtag Eu gosto de ganhar peperoni Ou peperoni e mozzarela Vai, vamos ver qual que vai ganhar E aí depois o ritual completo do TPM Porque esse vídeo tá muito legal, né amor? Tá muito bom A Ju até pagou um mico Vários micos aqui Então dá o like de vocês Se inscreve E também ativa o sininho Então saiu da geladeira Aproveita pra servir Pra sua família inteira Porque é uma sobremesa Muito maravilhosa E muito incrível E por falar em família inteira também Ficaram sabendo que tinha tiramisu Aqui em casa Me ligaram Vieram correndo E comeram Quase todo o nosso tiramisu A gente conseguiu filmar Alguns pedacinhos, né amor? A gente filmou pro celular E sobrou um pedacinho Pra gente mostrar Bem bonitão Com luz e câmera e tudo Mas pode confiar Porque ficou maravilhoso Todo mundo comeu tudo E assim ficou maravilhoso